Como é que foi esta primeira volta? Acho que correu bem. Havia uns buracos que estavam muito difíceis hoje, o 3, o 4 e o 5. Penhámos uma boa tempestade ali, a minha formação. Portanto, esses buracos passei com um bogey, duplo bogey, acho que foi a única coisa a dizer mal do meu jogo. De resto, acho que correu bem o dia. Mas o que estás treinando? Sim, tivemos duas semanas a jogar assim. Eu, o Tomás e o Vitor, portanto, hoje não foi diferente. Gostas aqui do Campo da Estela? Adoro o campo, é dos meus campos favoritos. Porquê? É um campo exigente, beneficia o bom jogador. O jogador está sempre no man, o jogador está sempre no green. Não é um campo em que um jogador que falha muito o drive, ou por exemplo, um shot shot ao green, não tem facilidades neste campo. É sempre utilizado. E para amanhã? Quais são as perspectivas? A minha, vou dar o meu melhor shot a shot. Não vou pensar muito no resultado. Não estou assim consultado em mente, não sei se é isso. Vais acabar o dia a liderar o torneio feminino, portanto, como é que isto foi? Hoje, apesar das condições atmosféricas não estarem muito favoráveis, o jogo estava-me a sair bem, o jogo curto também correu bem, meti alguns putts bons e o resultado acabou por ser bom em primeiro lugar. Espero amanhã conseguir continuar assim. Sentes de pressão de ir para o segundo dia a liderar? Sim, mas é uma pressão positiva que me dá vontade de amanhã fazer o meu melhor jogo. E tu costumas jogar bem assim com estas condições de tempo? Mais ou menos. Às vezes, sobre este tempo, me concentro melhor e acabo por fazer o meu jogo. Tchau. 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 Tchau.